Eduardo Girão, hoje tem uma marcha em Brasília, é isso pela vida? É a sexta marcha em defesa da vida pelo Estatuto do Nascitur, a expectativa é enorme. A cidade de Brasília se prepara o ano todo para essa marcha e é num dia estratégico, no ano decisivo, que é o ano que vai ser votado o Estatuto do Nascitur, amanhã, na Comissão de Finanças e Tributação e também a reforma do Código Penal que foi incluída a legalização do aborto e o clamor da população brasileira é que seja retirado isso do texto. Então nós estamos indo com muita expectativa, uma caravana do Ceará, já foi ontem uma parte, mais ou menos umas 20 pessoas aqui do Ceará, mas lá de Goiânia vão 10 ônibus da região, do Rio de Janeiro, São Paulo, e vai ser uma festa da vida muito bonita e a gente espera que amanhã, na votação, seja concretizado o Estatuto do Nascitur.